Precisa de um vídeo? Acesse produzvideo.com Um texto de Vanderlei da Silva Voz e interpretação Nando Pinheiro Acesse nandopinheiro.com.br Você acha que eu tenho sorte, não é mesmo? Você acha que as coisas sempre dão certo para aquele sujeito porque ele é sortudo? Acha que tem gente que já nasceu com a estrela da sorte? Que já veio ao mundo para ser feliz? Para usufruir o bom que a vida oferece? Você acha que o outro se sai bem porque a sorte lhe sorriu sempre Enquanto você amarga os desacertos da vida Você é o peninha da história Quem só enfrenta dificuldades Para quem nunca nada dá certo Oh vida, oh céus, oh azar Nada dá certo para mim O que você está precisando é aprender O que é a sorte? Está pensando aí que é pura mágica que acontece apenas com algumas pessoas? Tem a ideia de que tudo ocorre por acaso na vida dos sortudos Que eles apenas esperam os resultados positivos no seu dia a dia Enquanto isso, fica aí a esperar que a sorte lhe sorria Enquanto espera, vai assistindo desolados acontecimentos na vida dos outros Vai assistindo os laureados felizes cantando a sua vitória E continua a esperar pela sua vez Continua a esperar pelo dia da sua sorte Vai ficar esperando muito tempo E pode ser que essa mágica esperada na sua vida nunca aconteça O que você precisa não é de sorte, não Precisa é de conscientização Precisa é de mais ação nessa vida de espera Entender que sorte tem quem acredita nela Quem sai logo cedo ao seu encontro Quem se prepara muito bem para cada acontecimento Para cada ação da sua vida Quem trabalha sempre com duas construções Primeiro constrói muito bem o seu sonho Planeja os detalhes Elabora o projeto com detalhes Aí sim, de repente aparece uma boa oportunidade Você está atento e aproveita Ah, agora sim A sorte lhe sorriu Sorte é isso, ó criatura O resultado da sua luta Da sua boa preparação Encontrando uma boa oportunidade Aí você não perde tempo Aí você agarra firmemente Porque está preparado Porque está pronto Porque se empenhou Acredite Sorte não é o que acontece por acaso na vida de ninguém Sorte é resultado É a junção de boa preparação e oportunidade É o resultado da elaboração de um bom projeto Da execução de um bom planejamento De empenho e dedicação Do encontro da sua busca Com a realização do seu sonho Sorte é o que acontece quando a preparação encontra oportunidade E se eu te disser que você está prestes a tomar uma decisão agora Nesse exato momento Essa decisão poderá definitivamente potencializar seus resultados para melhor Em todas as áreas da sua vida O que você gostaria de melhorar? Seu relacionamento? Sua vida financeira? Sua saúde e bem-estar? Sua gestão de tempo? Ou descobrir de uma vez por todas Seu propósito de vida? Por isso quero te convidar a participar do método Metamorfose em 21 dias Já passaram pelo meu método de alto impacto Mais de 8 mil pessoas E o próximo pode ser você Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br Te aguardo para iniciar sua transformação No Metamorfose O próximo dia oma